O Rio do Gantoá foi fundado em 1849 por Maria Júlia da Conceição Nazaré, oriunda do Canoblé da Barroquinha, mantém os costumes dos povos iorubás, preservando o culto aos orixás, e segue em tradição matriarcal, com base na estrutura familiar de manutenção dos laços parentais, onde os dirigentes são sempre do sexo feminino, obedecendo os critérios de hereditariedade e consanguinidade. Em 2002, o terreiro foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural, IFAM. Existem duas narrativas acerca da criação do Gantoá. A narrativa mais conhecida registrada pelo etnógrafo Edson Carneiro afirma que a fundadora Maria Júlia era filha de santo de outro terreiro, a Casa Branca do Engenho Velho. Mas, depois da morte de Marcelina da Silva, Obatossi e Alorixá desta casa, Maria Júlia se afastou em decorrência de divisões internas sobre a sucessão, fundando em seguida o próprio terreiro. Contudo, essa narrativa sempre foi contestada pela bisneta de Maria Júlia, mãe menininha. A segunda narrativa afirma que Maria Júlia e Marcelina da Silva eram irmãs de santo. Os dois terreiros são galhos do mesmo tronco, estando localizados num distrito conhecido como Barroquinha. Após a morte de menininha, documentos encontrados mostram que Marcelina faleceu em 1885. Uma matéria de jornal de 1868 comenta sobre o condomblé do Gantoá. Assim, tornou-se fato que a fundação do Gantoá antecedeu por mais de 15 anos o falecimento de Marcelina da Silva, fazendo com que a primeira narrativa fosse descriteriosa. Como o terreiro e como o centro comunitário acabam ajudando a conectar o mercado? Sim, o terreiro ajuda bastante, porque traz bastante pessoas para visitar, porque tem um memorial aí também, entendeu? A visita, então as pessoas ou bebem um refrigerante, um refrigerante, uma água, faz um lanche, compra alguma coisa, e o terreiro em si, o ano todo, traz pessoas, como eu falei, do Brasil todo, que vem e ficam aí 7, 10, 15, 20 dias, 30 dias, e faz com que eu não viaje, tem que comprar, compra aqui, porque o mercado está bem em frente. Então, para mim, especificamente, é muito bom. E aí 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 E o memorial é uma coisa que está se implantando agora, tá? Faz mais serviço imunitário, de médicos, de dentistas, de consultas, e eles estão implantando. Então, mas também ajuda bastante. O Centro Comunitário Mãe Carme foi construído pela Prefeitura Municipal de Salvador dentro das imediações do terreiro do Gantuar, sendo inaugurado em 29 de março de 2019. A estrutura deu suporte aos projetos sociais que já ocorriam no terreiro, ampliando o atendimento à população do bairro e localidades adjacentes. A associação entrou em parceria com o Centro Universitário Jorge Amado em 2021, oferecendo estágios em fisioterapia e, consequentemente, atendimento à população que vive ao redor e próximo ao centro. Isso também contribuiu para ações sociais desenvolvidas no ambiente. O Centro presta atendimento em atenção primária, com visitas domiciliares, com promoção e prevenção da saúde. Atenção a comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, depressão, escoliose, lesões e muitas outras. Atenção a comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, depressão, Arão bebê tirililenone, Echutiriri, Arão bebê to alinilonão, Echutiriri Arão bebê Música 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 Música